Joga a buceta na pica, bota a bunda na piroca Hoje na vila operária vai ter festival de chota Joga a buceta na pica, bota a bunda na piroca Hoje na vila operária vai ter festival de chota Ela desce, ela sobe e joga a buceta pros cria O M5 é o rei da putaria Aí o DJ M5 manda assim pra ela Sarra, sarra, sarradeira, sarra, sarra, sarradeira Pra trás ela joga a bunda pra frente e joga a buceta Sarra, sarra, sarradeira, sarra, sarra, sarradeira Pra trás ela joga a broga, joga, 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 joga Joga a buceta na pica, bota a bunda na piroca Hoje na vila operária vai ter festival de chota Joga a buceta na pica, bota a bunda na piroca Hoje na vila operária vai ter festival de chota Ela desce, ela sobe e joga a buceta pros cria O M5 é o rei da putaria Aí o DJ M5 manda assim pra ela Sarra, sarra, sarradeira, sarra, sarra, sarradeira Pra trás ela joga a bunda pra frente e joga a buceta Sarra, sarra, sarradeira, sarra, sarra, sarradeira Pra trás dela joga a broga, joga, 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 joga Pra frente joga a broga, joga, joga, joga a buceta